Bovim mozimenta, bovim metar, bovim metar, bovim metar, bovim metar... Ela quer queixar por cima... Bovim metá, meu vim metá, bovim metá. Vai pegassi... E a vela gosta da putainha, tá? Bovim metá, Bovim metá, Bovim metá... Bovim metá, Bovim metá, Bovim metá, hovim metá. É mó teu fúrbom alvadê, É médico fou e cê mete o fúrbšo. É médico fu e cê mete dor, Vai socar na minha boceta Cheguei de 4, de 4, de 4, de 4, de 4, de 4 Vem, vem, cheguei De 4, 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 de 4 E aí, J.C. Cheio Tira onde, seu puto? Parece camisa 10 Vai pegacinho Ela gosta da putaria Chamo teu vulgo malvado Você é médico, 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 você é médico de 2 Vai socar na minha boceta Vai socar na minha boceta Vai socar na minha buceira Cheguei de 4 De 4 Caralho Caralho, meu dedinho Vem, vem, sério De 4 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 De 5 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 Obrigado.